Oh, meu filho, meu Rosinho do Pega Eu sou o pagueiro da sua mamãe, eu vou trocar pela cidade Eu vou deixar, meu pagueiro pra morar, vai dar lugar Meu parceiro do meu rupino, tá só no proeiro E eu, 13 de outubro, vou me estragar nos braços Um trinta e um de fio mais ou menos Eu sei que é difícil, vai, eu se até chocar, eu já mais chotei E eu, 13 de outubro, vou me deixar, o que eu já sei O que é minha felicidade, eu sei que ele não deixa ela sair da cidade Eu vou na zona rural, sai galera, sai Eu vou deixar, meu pagueiro pra morar, vai dar lugar Eu sou o pagueiro da sua mamãe, eu vou deixar, meu pagueiro pra morar Eu sou o pagueiro da sua mamãe, eu vou deixar, meu pagueiro pra morar Eu sei que não me aceita Eu sou o pagueiro da sua mamãe, eu vou trocar, meu pagueiro pra morar Eu vou deixar, meu pagueiro da sua mamãe, eu vou deixar, meu pagueiro da sua mamãe, eu vou deixar, meu pagueiro pra morar Passou por aqui Paredão do Tempero Tá com a gente também Só enchendo e derramando Gente, também é um prazer Tá aqui mais uma vez E vamos tocar muito forró Pra galera dançar, viu gente? Pessoal das caixinhas Mãe preso Lembrando, gente Quem quiser adquirir Esse show todinho Chegou o nosso CD De Límpio Forró Detalhes Está aqui no palco Por apenas 5 reais Quem quiser adquirir o CD Tá aqui o CD Xuxa CD Tá vendendo aqui CD 5 reais Chama, legal Vamos dançar forró Vamos Vamos aí Sou um caboclo sonhador Você ouviu? Não queiram mudar meu verso Será assim não tem conversa Meu regresso para o prédio Diminui a minha reza E o coração Você também Eu e do meu Deus A gente tem meu olhar É guiado nos perros Do meu passado É de tudo É nesse lugar É de tudo É nesse lugar Ao lembrar Está na cura de neném É o carna É um caboclo sonhador de estampo É um caboclo sonhador de estampo É alegria como Vão tá tanto bem Eu canto e canto Quando canto Saco Eu sou devoto De fazer ser sua irmão Sou diético Eu posso ver Eu canto e canta Eu canto e canto Meu regaço Eu me daria de pensamento Do meu regento Sinto que eu quero chegar Deixem cantas e cantinhas Que linda Abro alas para o novo cantador Deixa o meu verso passar na avenida Forró fiado, tanta bichigada de bom Deixa o meu mestre passar na aventura Forró fiado, tanta bichigada de bom Pessoal do grupo, espetinho na Elso Ei, menina do irmão É dois palavras, é dois palavras Porrazinha do brega Eu sou um caboclo sonhador Que o senhor viu Não queiram mudar meu verso Será assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão certamente Levidura nessa gente, meu olhar Ergulhado nos vejos do meu passado Perde tudo nesse tanto, nesse lugar Além pra mim, estava na cura de neném É que o time é todo estranho, ó Bahia Não é, menina, como volta, tudo bem Eu canto, é canto, planto, canto, sabe? Eu sou um bebó, não pode ser sumo não Sou diante do nosso reino, cantar Se meu regresso, não me dá bem pensamento Do meu reboto sempre que eu quero chegar Deixe que eu canto e cantigas terminado Abram ovos para o novo cantador Deixe o meu verso passar na avenida Forró fiado, canto, é canto, é canto, é canto, é canto Eu sou um bebê, irmão Forró fiado, canto, é canto, é canto, é canto Vai, chá, chá, chá Sertão Mamoeiro É o nosso canal Segura, mineiro Segura, mineiro Hã?